E aí, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Hoje vamos recapitular um filme chamado Carnival Hole. Mas antes eu te desafio a deixar um like e se inscrever no canal, assim você estará ajudando muito o nosso trabalho. Agora vamos para o vídeo. Uma criatura misteriosa mata uma fada chamada Eolin Kereli, e o inspetor Hikrofit, Philo, Filostratia é encarregado de investigar. Enquanto isso, uma fada chamada Vinhete Stonimus busca refúgio em Burg e é forçada a servir aos irmãos Ezra e Imodin Spurron Rose. Quando ela descobre que Philo está na cidade, ela o confronta enquanto ele fingiu sua morte e partiu seu coração. Após um encontro com Ezra, Vinhete foge e se junta ao Black Raven, um grupo de fadas mercenárias. Como sua primeira tarefa, ela rouba a bandeira no posto do policial, onde quase é pega até que ameaça revelar o segredo de Philo, assim, ele permite que ela escape. Sete anos atrás, durante a guerra contra o pacto, Philo liderou soldados junto com seus camaradas Darius e Winshaw. Ao chegar a um reino Fai, Winshaw os lembrou do tratado entre os Fai e o Burg, que lhe permite comandar a área para defendê-la contra seu inimigo comum, o pacto. A sacerdotisa, Mima Hoosan, aceitou, então o povo juntou seus pertences para dar lugar aos soldados. Ainda assim, Winshaw afirmou que o reino já poderia ter sido infiltrado pelos guerrilheiros Fai que trabalhavam para o pacto, então Philo e Darius procuraram armadilhas na área. Enquanto verificava o perímetro, Philo encontrou pegadas que paravam perto de uma caverna. Ele subiu na caverna, que o levou a uma biblioteca. Lá, Vinhete desceu e segurou uma faca em sua garganta, recusando-se a deixá-lo relatar a localização da biblioteca a seu comandante. Philo notou que seu comandante iria procurá-lo e descobrir o lugar se ela o matasse, então Vinhete o soltou com um aviso. Mais tarde, Philo se reuniu com Darius, mas não compartilhou sobre a biblioteca. Observando-os, Roosan se preocupou com a descoberta de Philo, então ela instruiu Vinhete a vigiá-lo. Por causa disso, Vinhete perseguiu Philo pelos próximos dias. Um dia, Darius voltou de seu posto de comunicação, relatando que sua linha telegráfica havia sido quebrada. Sem saber se era uma armadilha, Philo sugeriu consertá-la, mas eles não tinham equipamento para conectar uma nova linha na ravina. Pensando nisso, Philo considerou usar Vinhete. Com isso, Vinhete se juntou aos soldados burgueses para reconectar sua linha telegráfica. Após a tarefa, Philo mostrou a ela seu livro favorito, garantido a ela que gostava de ler. Portanto, ele nunca revelaria a localização da biblioteca. Seu livro era sobre um inventor que foi à lua e se apaixonou por uma princesa. Isso não impressionou Vinhete, mas Philo se ofereceu para emprestá-lo. Durante isso, três soldados do pacto estavam do outro lado da ravina e se injetaram com alguma coisa. De repente, os outros ouviram o Ivos quando os soldados do pacto se transformaram em bestas conhecidas como Marroques. Philo correu para ajudar seus homens e encontrou um Marroque se alimentando de um soldado, então ele atirou e o matou. No entanto, outra besta o abordou, mas felizmente, Vinhete o esfaqueou. Eles encontraram Darius coberto de sangue, mas ele garantiu a Philo que era do Marroque que ele matou, que se transformou de volta em humano quando ele morreu. Naquela noite, eles relataram como o pacto infectou seus soldados com a mão de caldo-lobo e usou um catalisador para induzir a mudança sem a lua cheia. Vendo o que o pacto faria para reivindicar as riquezas dos Fai, os soldados burguiche continuaram trabalhando no reino enquanto Vinhete lia o livro de Philo. Logo, ela terminou o livro e confessou a Philo que gostou de como era a história do inventor e da filha da princesa que procurava seu pai. Vendo o quanto ela gostou, ele se ofereceu para deixá-la ficar com ele. Para agradecê-lo, Vinhete mostrou a ele a biblioteca cheia de inúmeros livros contendo os textos sagrados, mapas, pesquisas e histórias dos Fai. Ela mostrou a ele um manuscrito sobre o primeiro humano que chegou em sua terra. O explorador, Yzen, foi levado à praia após uma tempestade e levado para a rainha Arades. Os dois se apaixonaram, mas Yzen ansiava por voltar para casa e foi embora, sem saber que Arades carregava seu filho mestiço. Seu filho então procuraria seu pai, mas ninguém sabia se ele o encontrou. Vendo a semelhança com o livro de Philo, eles se perguntaram como tal história poderia cruzar mundos como se suas espécies não fossem tão diferentes. Um dia, Winshao e Ho-San receberam relatos de que o pacto havia derrotado suas tropas no norte. Dado que eles estavam longe, Ho-San ofereceu suas faeres para resgatar os sobreviventes, pois suas asas permitiriam que eles alcançassem a área mais rapidamente. Enquanto isso, Philo foi para a caverna onde encontrou Vinhete. Os dois passaram um tempo apaixonados juntos, e as asas de Vinhete brilharam no auge de suas emoções. Durante dias, os dois passaram noites juntos. Uma noite, Vinhete notou uma cicatriz em suas costas, então Philo explicou que ele se machucou antes que o orfanato o encontrasse. Quando ele voltou ao reino, Winshao perguntou a Philo o que ele achava das fadas. Philo achou que eles eram interessantes, pois existiam antes dos humanos. Winshao argumentou que sua indústria ainda estava atrasada, pois os fãs perseguiam o pecado, então eles não deveriam ser seduzidos. Só então, Philo notou Darius saindo, então ele o seguiu silenciosamente. Na escuridão, Darius se preparou quando a lua cheia começou sua transformação, tendo sido mordido pelo Marroque durante o ataque anterior. Pela manhã, Darius acordou e viu Philo esperando por ele. Mais tarde, Darius garantiu ao amigo que o tinha sob controle, pois só era acionado uma vez por mês. Ele planejou se render assim que eles voltassem para o Burg, sabendo que seu trabalho como soldado não importava, já que ele havia se tornado uma criatura que poderia infectar outras pessoas. Darius também revelou que sabia que Philo estava vendo Vinhete. Ele entendeu a afeição de Philo pelos Fai, pois quando ele se transformou em um Marroque, Darius se sentiu livre, como se isso fosse o que a terra oferecia. Enquanto isso, um grupo de refugiados Fai chegou ao reino, incluindo a amiga de Vinhete, Turmalim. Ela contou como eles foram atacados, acrescentado que o pacto e o Burg eram os mesmos quando colocaram os Fai uns contra os outros para reivindicar seus despojos. Vinhete então revelou que ela estava com um soldado burguês, mas Turmalim avisou que ele a deixaria depois da guerra. Isso incomodou Vinhete, então quando ela passou a noite com Philo mais tarde, ele notou que suas asas não brilhavam como antes. Ela então o confrontou sobre o futuro deles, se perguntando se ela era apenas entretenimento para ele. Philo insistiu que não era e confessou que perdeu uma parte de si quando era criança, mas ainda podia sentir isso. Isso fez Vinhete perceber que as cicatrizes em suas costas eram de suas asas que foram removidas quando ele era um bebê, assim, ele era um meio feérico. Foi por isso que Philo gostou de seu livro, pois também se perguntava sobre seus pais. Meios-sangues não se encaixam nem com humanos nem com Fais, então seus pais devem ter pegado suas asas para que ele pudesse viver como humano. Por causa disso, Philo nunca teve vontade de ter um lar até conhecer Vinhete. No dia seguinte, Turmalina estava prestes a partir para tentar a sorte em outro lugar quando viu Philo. Ela o avisou que Burg estava perdendo e Vinhete morreria por ele, então se ele a amava, ele não deveria deixá-la fazer isso. Depois que Turmalina partiu, eles souberam que o pacto havia tomado a capital e os alcançaria em breve, então os soldados e Fai evacuaram. Durante isso, Ho-Ossam ordenou que Vinhete selasse a biblioteca para protegê-la. Philo a seguiu e insistiu que ela evacuasse sozinha. Ela recusou, pois isso significava deixá-lo para trás, então ela sugeriu ir para as montanhas onde eles poderiam ficar juntos. Vinhete deu a ele sua trança que simbolizava o coração de uma fada. Ela o instruiu a encontrá-la depois que ela selou a biblioteca, então os dois confessaram seu amor antes de Vinhete partir. No entanto, as aeronaves do pacto chegam. Enquanto os outros se protegiam, Vinhete usou uma chave que desencadeou o colapso da caverna, selando assim a biblioteca. Soldados abateram Faeris e destruíram o reino, matando o Inxau. Enquanto observava as mortes ao seu redor, Philo percebeu o que precisava fazer e se aproximou de Ho-o-san. Logo, Ho-o-san encontrou Vinhete e mentiu que Philo foi morto no ataque. Incapaz de aceitar isso, Vinhete tentou correr de volta para o reino, mas Ho-o-san e outro Faer a carregaram enquanto Philo escapou com seus soldados restantes. No momento, Philo espera no Tetherby Hotel, onde agora funciona a turmalina. Com ela está Vinhete, que decide enfrentá-lo. Ele a repreende por ameaça-lo na delegacia, então Vinhete defende que ela realmente não planejava a expolo. Ainda assim, ela afirma que ele deveria confessar se realmente a amava. Ele argumenta que também partiu seu coração fazer Ho-o-san mentir para ela, mas ele teve que fazer isso para que ela não desse sua vida a ele. Chocada, Vinhete o lembra que ela gostaria de ter morrido enquanto estava de luto por ele. Ela aceitou ele e seus segredos, que ele não havia contado a mais ninguém. No entanto, sua traição prova o quão perdido ele está, então ela decide que o lugar dele não é mais com ela. Durante isso, uma criatura misteriosa ataca o diretor de um orfanato. Logo, Philo investiga a cena e encontra pegadas do lado de fora. No entanto, uma impressão corresponde a um casco, enquanto outra corresponde a um troll, confundindo-o. Philo também encontra um acesso de esgoto aberto, então ele desce e descobre uma criatura enorme. A criatura corre em sua direção, então Philo atira nela. Depois que ele recarrega sua arma, a criatura desaparece, deixando para trás o fígado do diretor. Na manhã seguinte, Vinhete leva a bandeira para o esconderijo do Black Raven. Vendo sua realização, Hanlin a designa para fazer entregas. Sua líder, Dahlia, e seu segundo em comando, Bolero, anunciam que sua remessa foi confiscada, então eles acreditam que alguém informou os policiais. Dahlia avisa que tudo o que os policiais prometeram a eles, esses humanos apenas os usarão para eliminar sua espécie. Ela então se oferece para deixar o informante confessar, prometendo não prejudicá-lo. Quando ninguém o faz, Dahlia decide encontrá-los e puni-los. Enquanto isso, na casa deles, Ezra avisa a irmã que vai pedir um empréstimo e usar a casa deles como garantia. Os irmãos estão com problemas financeiros devido às decisões de negócios de Ezra e ao estilo de vida luxuoso de Imodin. Quando ele percebe que Imodin não se opõe a ele arriscar sua casa, ela o lembra que ele disse anteriormente que ela não tinha ideia de negócios. Ezra pede desculpas por ter dito isso e Imodin sorri. Mais tarde, sua faun governanta, Afissa, avisa a Imodin sobre seduzir seu vizinho para salvar sua casa. Ainda assim, Imodin está determinada a agir, então ela dá um bilhete à Afissa para dizer ao vizinho para chegar pela entrada dos empregados, alegando que estão repintando o foie. Na verdade, é para esconder o fato de que Imodin convidou o homem. Seu vizinho é um fauno rico, o que a maioria dos residentes, incluindo Imodin, acham um absurdo. Porém, ela planeja usar a necessidade dele de ser aceita e convencê-lo a investir nos negócios de Ezra. Enquanto isso, enquanto o corpo do diretor está sendo autopsiado, Philo conclui que ele foi morto pela mesma coisa que matou Aislin. Ambas as vítimas foram mortas da mesma forma e seus fígados foram retirados, o que desperta sua curiosidade. Ele visita outra Mima, cujo templo era onde Aislin costumava orar. Ele pergunta por que o assassino levaria os fígados, então a sacerdotisa hesitante compartilha sobre o Darkasher, uma criatura que ganhou vida usando os membros dos mortos. Quando Philo duvida disso, Salsan diz a ele para encontrar um Haruspex. Na residência Spororos, seu vizinho fauno, Arjels, chega. Ele compartilha com Imodin que foi mineiro durante a guerra, depois escapou para New Freehold, onde encontrou oportunidades e aumentou sua riqueza. Ele se mudou recentemente para Crossings, mas está desapontado por não ter conhecido a maioria de seus vizinhos. Imodin defende que os outros são tímidos porque é raro ver um fauno rico. Isso deixa Arjels curioso para saber por que Imodin o convidou. Ele revela que sabe que o foie que está sendo repintado era mentira, então deduz que a mulher o convidou para contar aos amigos sobre o ridículo, disco, termo pejorativo para os faunos. Arjels então avisa que um dia todos eles lutaram por sua aprovação antes de partir. Enquanto isso, o chanceler Absalom Breikispir acha que seu rival político, Ritter Longerbani, sequestrou seu filho. Sem o conhecimento dele, sua esposa, Piet, está segurando seu filho enquanto insiste para que ele prenda Longerbani. Absalom insiste que eles não podem fazer isso sem evidências, embora ele acredite que Longerbani está atrás de sua posição e vai culpar o povo fai pelo sequestro para expulsá-los de Burg. Absalom mais tarde comparece à reunião do parlamento, onde Longerbani desperta o ódio dos outros pelos fai. Ele também insinua que o chanceler pretende permitir que o fai vote para que ele possa permanecer no poder. Incapaz de conter sua emoção, Absalom exige seu filho de seu rival. Isso leva os dois homens a lutar enquanto Piet assiste. Mais tarde, Absalom se arrepende de ter confrontado Longerbani, pois isso tornaria menos provável que o homem libertasse seu filho. Piet insiste em prender Longerbani mesmo sem provas, pois podem fazê-lo confessar onde está o filho. Desesperado, Absalom concorda. Em outro lugar, Filo se depara com Vignette e admite que estava perdido desde que estava preso entre dois mundos. Ele queria escolher uma vida diferente com ela, mas achou isso egoísta, então a deixou ir. Desinteressado, Vignette vai embora. Desconhecido para eles, Bolero está observando sua interação. Filo então visita o Haruspex, um fai que usa magia. Ele pede a ela para fazer um Darkasher para provar que isso pode ser feito. No entanto, ela o avisa que os Darkasher precisam de um mestre, então isso estaria vinculado a ele. Para lhe dar vida, ela também precisa de sua semente. Com isso, o Haruspex faz Filo alucinar estando com Vignette. Depois de um tempo, Filo acorda, e o Haruspex já está funcionando, dizendo para ele voltar em dois dias. Irritado com o que ela fez, ele a ameaça se ela não cumprir a tarefa. Enquanto isso, Bolero e Dahlia questionam Vignette sobre sua conversa com Filo, pensando que ela é a informante. Vignette confessa que eles foram amantes durante a guerra, mas insiste que agora odeia Filo. Para provar isso, Dahlia a instrui a fornecer seu endereço para que possam cuidar dele. Vignette mente que ela não sabe, então Dahlia tenta cortar suas asas. Desesperada, Vignette se oferece para encontrar o informante para eles, e Dahlia dá a ela até meia-noite. Quando Turmalina fica sabendo disso, ela se arrepende de ter permitido que sua amiga se juntasse ao Corvo Negro. Ela a aconselha a fugir, mas Vignette quer encontrar o informante, insistindo que ela sobreviveu a coisas piores. Isso não alivia as preocupações de Turmalina. No Longer Bunny Manor, sua filha, Sophie, observa que sua academia começou a aceitar mulheres e ela está interessada em participar. No entanto, seu pai acha que ela está apenas entediada e se recusa a deixá-la fazer isso. Sophie insiste que não estava pedindo permissão, então Longer Bunny puxa seu cabelo e a desafia a se opor a ele. De repente, os policiais prendem Longer Bunny e o levam ao chanceler, que exige seu filho de volta. Longer Bunny afirma que não sabe, então Absalom dá um soco nele antes de mandá-lo para interrogatório. Mais tarde, Vignette se aproxima de um Longer Bunny espancado, dando-lhe água enquanto ela implora pela localização de seu filho. Longer Bunny de repente começa a tossir porque a mulher envenenou sua bebida. Depois que ele morre, Vignette finge chorar para o marido, alegando que o homem morreu devido aos ferimentos após confessar a ela onde está o filho. Enquanto isso, Ramilin é levado para a sala de interrogatório onde Philo está. Imediatamente, o homem reclama de estar preso, pois Dahlia já está procurando o informante do policial. No entanto, Philo pergunta a ele quem poderia ter acesso a cadáveres para reanimar. Han se lembra de Han, que costumava desenterrar Fai morto para alguém. Infelizmente, Dahlia já matou Han por seus trabalhos paralelos. Ao saber disso, Philo sai e encontra Turmalina nos corredores. Ela o confronta por mentir para Vignette, mas Philo a lembra que foi ela quem disse a ele. Ela esclarece que pensou que ele acabaria de terminar com Vignette, acrescentado que ela é suspeita de trair o Corvo Negro por causa dele. Turmalina se preocupa com Vignette, então ela pede a ajuda de Philo, caso contrário, ela pode ser morta. Sem escolha, Philo admite que Han é seu informante. Logo, os oficiais localizam o filho do chanceler, Jonah, e o levam de volta para casa. No entanto, quando sua mãe se aproxima dele, ele reconhece os passos dela como de seu captor, que ele não viu porque estava com um saco na cabeça. Piedade abraça o filho, sem saber que ele já desconfia dela. Enquanto isso, Arjels bate na porta da frente dos Spurroses. Imodin tenta dispensá-lo, sabendo que seus vizinhos estão observando o disco. No entanto, Arjels descobriu os problemas financeiros do irmão, então ele avisa o que os vizinhos diriam quando fossem forçados a sair de casa. Quando a verdade foi revelada, Imodin confessa que queria usar seu desejo de ser aceito em sua sociedade para ganhar sua riqueza. Ela pede desculpas, mas Arjels dá a entender que eles ainda podem ganhar algum do outro. Com isso, Imodin o convida para entrar enquanto os vizinhos fofocam. Em outro lugar, Vinhete diz a Dahlia que Hanlin é o informante, então eles a incumbem de acabar com ele para provar que é verdade. Com isso, Vinhete se encontra com Hanlin e o seduz. Quando sua guarda está baixa, ela ataca, mas Hanlin revida. Os dois acabam lutando no ar até que Vinhete apunhala sua asa, fazendo-o cair. Ela segue para onde ele caiu, mas Hanlin a embosca. Felizmente, Filo chega e atira nele. Depois, eles jogam o corpo de Hanlin no esgoto, e Filo garante a ela que, como a bala de um policial o matou, ninguém investigara sua morte. Isso faz com que Vinhete perceba o quão feio é o Burg. Ao ouvir isso, ele admite que se arrepende de tê-la deixado, então devolve a trança dela e pede desculpas. Depois, Vinhete dá as asas de Dahlia Hanlin. Impressionada, Dahlia dá a ela seus registros enquanto Vinhete é promovida ao cargo de Hanlin. Em outro lugar, Filo se encontra com Portia, sua ex-proprietária e ex-amante. Ele diz a ela que ela merece mais do que ele a tratou, então ele leva Portia para jantar enquanto escolhe continuar sendo humano. No dia seguinte, Vinhete olha para a trança que Filo devolveu. Turmalina a segura enquanto ela lamenta como eles nunca mais poderão ficar juntos.